Como dizer pro violão Não é normal O amor ser tão bom assim De repente chega o final Meu coração ainda procura o seu sinal Ensina como não te amar Dar aula pra esquecer o brilho desse seu olhar Ensina Ensina como não te amar Dar aula pra esquecer o brilho desse seu olhar Eu não tô sabendo ir Como dizer pro violão Que você não é mais canção De amor que eu canto alto Quebrou em mil pedaços Não é normal O amor ser tão bom assim De repente chega no final Meu coração ainda procura o teu sinal Me ensina como não te amar Me ensina como não te amar Dá aula pra esquecer o brilho desse seu olhar Me ensina Me ensina como não te amar Dá aula pra esquecer o brilho desse seu olhar Eu não tô sabendo ir Me ensina como não te amar Me ensina como não te amar Dá aula pra esquecer o brilho desse seu olhar Me ensina como não se amar Dá aula pra esquecer o brilho de seu olhar Eu não tô sabendo lhe dar Eu não tô sabendo lhe dar Como dizer pro violão Que você não é mais canção